Olha que fofoca, gente, olha. Que cachorro fofoqueiro. Nego? Nego? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, neguinho? Fala aí pras meninas e pro menino. Eu tô olhando ali, gente. Eu tô querendo correr atrás de alguém. Que cachorro fofoqueiro, gente. E aí, cachorro dengoso, gente. Esse cachorro é muito dengoso. Aí, pronto. Pode ir. Pronto. Pode ir. Alguma coisa que ele tá vendo ali nesse mato. Que ele não tira o olho de lá. É o que você tá querendo, nego? Hum? Fala aí o que que é. Uma hora eu vou pegar ali, ó, aquelas... Aquelas folhas ali. E vou deixar pra compostagem. É compostagem? Não. É... Ó, juntar aquelas folhas ali, ó. Tem muita folha aqui, gente. Teve uma vez que desceu aqui o meu irmão. A gente juntou, assim, tudinho. As folhas tudo num canto. E aquela parte de baixo, que eram as folhas velhas, que já estavam apodrecidas. Peguei, coloquei nas plantas. Nossa, ficou linda. Ficou lindo mesmo. É, o nego tá muito curioso pra lá. Não sei o que esse cachorro tá querendo. O que que você tá procurando, nego? O que você tá procurando? Hum?